Chega junto que a vibe é forte, quanto mais alegria melhor Vamos nessa que tá dando sorte, a nossa energia ela é muito maior É um lance legal pra caramba, que empurra a galera pra cima É a mistura de pop com rap, de rock, com pet, samba e serpentina Você vai gostar do clima, você vai querer dançar Quando são gente fina e adivinação de apaixonar Você vai gostar do clima, você vai querer voltar Então bota a mão pra cima, quero ver geral cantar Olê, olê Chega junto que a vibe é forte, quanto mais alegria melhor Vamos nessa que tá dando sorte, a nossa energia ela é muito maior É um lance legal pra caramba, que empurra a galera pra cima É a mistura de pop com rap, de rock, com pet, samba e serpentina Você vai gostar do clima, você vai querer dançar Os manos são gente fina e adivinação de apaixonar Você vai gostar do clima, você vai gostar Então bota a mão pra cima, quero ver geral cantar Olê, 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 olá Que a vibe é geral cantar Olê, 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 olá Você vai gostar do clima, você vai querer dançar Os manos são gente fina e as fina são de apaixonar Você vai gostar do clima, você vai querer dançar Então bota a mão pra cima, quero ver geral cantar Olê, 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 olá Que a vibe é geral cantar